Oi amiguinhos, bem vindos ao canal da Tia Flá. Vamos brincar? Hoje estamos no parquinho com a turma da Galinha Pintadinha. Ela está aqui, o Galo Carijó, Borboletinha, Pintinho Amarelinho e a Baratinha está lá no balanço. Mas todos estão olhando para cá porque eles querem saber quem está escondido por aqui. Todos são amiguinhos da turma da Galinha Pintadinha, mas eles ainda não sabem quem está escondido aqui. Tem cabecinha do Pintinho Amarelinho e da Galinha Pintadinha. Não tenho nenhuma dica, então o jeito é começar a abrir para saber quem está escondido na Galinha Pintadinha. Quem será amiguinhos? Vamos abrir já! A Peppa estava escondida na cabeça da Galinha Pintadinha. Já encontramos uma amiguinha e a próxima cabecinha que vamos abrir do Pintinho Amarelinho. Quem será que está aqui? Um, dois e já! O George também veio brincar no parquinho. Ele adora descer pelo escorregador igual o Pintinho Amarelinho. Mas ainda precisamos encontrar os outros amiguinhos. Mais uma Galinha Pintadinha. Quem será que está aqui dentro? Vamos abrir... Pocoyo! Também adora uma brincadeira no parquinho. E se o Pocoyo estava na Galinha Pintadinha, quem será que está ao lado na cabeça do Pintinho Amarelinho? Quem será? Os amiguinhos acertaram! O Pato, amigo do Pocoyo! Agora temos mais quatro amiguinhos. Vamos começar pela Galinha Pintadinha. Quem será que está aqui? O Rubble, da Patrulha Canina. Que legal! Próxima cabeça, do Pintinho Amarelinho. Será que também tem algum amiguinho da Patrulha Canina? Vamos abrir? Sim! A Skye, essa cachorrinha fofa que a Tia Flá adora! E agora? Tem uma Galinha Pintadinha e um Pintinho Amarelinho. Quem será que está nessa galinha, amiguinhos? Ah! Um monte de amiguinho em casa está falando que é Patrulha Canina. Será? Vamos abrir. Acertaram, amiguinhos! Era o Chase! Primeiro encontramos a Peppa, depois o George, Pocoyo, o Pato, o Rubble, o Skye e o Chase. Na última cabeça do Pintinho Amarelinho, será que tem mais um amiguinho da Patrulha Canina? Os amiguinhos de casa estão falando que sim! E quem será? Um, dois e já! Vamos abrir! E era o Marshall! Também veio brincar no parquinho! Os amiguinhos de casa acertaram! Acertaram! Agora sim! A Galinha Pintadinha e a sua turma vai poder se divertir brincando no parquinho com os outros amiguinhos! E quem vai descer primeiro pelo escorregador? O Pintinho Amarelinho! Desceu! E agora ele está muito feliz! Quem vai ser o próximo? O George! Já está sentadinho pronto para descer! Já! Também adorou! E enquanto eles continuam a brincadeira, a Tia Flá vai se despedindo por aqui! Tchau amiguinhos e até o próximo vídeo! Chegou a vez da Galinha Pintadinha! Galinha Pintadinha! Música 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 Legenda Adriana Zanotto